Oi, eu sou a Daniela Nascimento do blog Dani Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a fazer este cabedal. Olha que charme esses detalhes. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo e se você já gostou, deixa o teu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de pérola número 3, pérola número 4, pérola número 6, eu vou usar em dois tons, no dourado e no vermelho, pérola número 10, nylon 035, tesoura e alicate. Pra começar, tu vai colocar, ó, 4 pérolas, número 6 na tua linha e vai dar os seus 3 nozinhos. Todo esse material que eu tô usando aqui, tem o link do fornecedor aqui, é só clicar aí direto lá pra loja e tem um cupom de desconto pra você usar nas tuas compras, tá? Pronto, ó, aqui eu já dei os 3 nozinhos, cortei o excesso da linha e caminhei com a linha entre as pérolas pra poder esconder o nó. Tu vai sair com a tua linha, ó, de qualquer uma das pérolas e vai colocar mais 3 pérolas número 6. Tua linha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Pronto, ó, agora esse é o teu passo a passo, eu preciso que você faça mais 4 dessa. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó, aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pérolas todo em vermelho, tá? Agora, você vai colocar, ó, 1 pérola 6, 1 10 e 1 6. Tua linha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Pronto, ó, agora tu vai sair com a tua linha na pérola 10 e vai colocar, ó, mais 5 pérolas 10. Tua linha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Pronto, ó, aqui é o seguinte, você vem aqui, passa a tua linha umas 2 vezes pra deixar ela mais firme. Vai sair com a tua linha, ó, na pérola do centro e vai colocar a sequência, ó. Duas pérolas número 3, uma 4, uma 3, uma 4 e duas pérolas 3. Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra, ó, pelo lado contrário. E já vai caminhar pra próxima pérola aqui, ó. Tá vendo, ó? E já caminha aqui na próxima. Pronto, ó. Pronto, ó. Agora aqui, essa vai ser a tua sequência, ó. Tá saindo com a tua linha na pérola 10. Tu vai colocar, ó, duas pérolas número 3, uma 4 e uma 3. Vai entrar com a tua linha, ó, só nessa pérola dourada aqui, que é a 4. Entra, entra nela, desce pelas duas pérolas 3 aqui, ó. Certo? Ela tá um pouquinho molenha, ó. Entrou. Desceu aqui, passa com a tua linha, ó, na pérola. E já caminha por mais uma. Mais uma vez, ó. Toalhinha tá saindo aqui na pérola 10, certo? Vai colocar duas pérolas 3, uma 4 e uma 3. Vai entrar com a tua linha, ó, nessa pérola 4 aqui, e vai descer a tua linha por duas. Desceu a linha, ó, pelas duas pérolas 3, você caminha com a tua linha por duas pérolas, ó. Tá vendo? Mais uma vez, ó. Toalhinha tá saindo aqui na pérola 10. Você coloca, ó, duas pérolas 3, uma 4 e uma 3. E entra com a tua linha, ó, nessa dourada aqui, que é a pérola 4. Vai descer pelas duas, certo? Desceu, tua linha vem, ó, e já caminha por duas pérolas aqui na frente. Mais uma vez, ó. Mais uma vez, ó. Toalhinha tá saindo aqui embaixo. Você vai colocar, ó, duas pérolas número 3, uma 4 e uma 3. Entra com a tua linha, ó, só na pérola 4 aqui da tua lateral, e desce a tua linha por duas. E aí, já caminha, ó, por duas pérolas na frente. Chegou aqui, ó, na última, você vai subir a tua linha, ó, por todas essas pérolas pra sair na 4 aqui em cima. Saindo, ó, com a tua linha na pérola 4 aqui, tu vem e coloca uma pérola 3 e entra com a tua linha, ó, só na pérola 4 aqui do outro lado, certo? E aí, você, ó, desce por duas aqui. Desceu aqui, ó, você caminha aqui pelo miolo, tá vendo? E vai subir a tua linha até chegar aqui, ó, na pérola 4. Chegou com a tua linha aqui, ó, nessa pérola 4, o que tu vai fazer? Tu vai fechar esse miolo. Então, tu vai passar essa linha só na pérola 3, ó, que fechou aqui, tá vendo? Você vai passar essa linha umas duas ou três vezes em todo o contorno pra deixar ela bem fechadinha. Ó. Depois, ó, que você reforçou pra deixar ela assim bem fechadinha, ó, você pode sair de qualquer uma das pérolas, tá? E vai colocar um miolo, eu vou colocar a pérola 3 também. Mas aí, se você quiser, você pode colocar uma maiorzinha, não tem problema. E aí, você entra na pérola de baixo aqui, ó, pelo lado contrário. Agora aqui, ó, tá saindo com a linha aqui, ó, no centro. Tu vem e coloca uma 6, uma 10, uma 6. Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Agora aqui, ó, tá saindo com a toalhinha, coloca 5 pérolas, 10. Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. É exatamente igual como você fez aqui, ó. Agora, você vem aqui, reforça, passando umas duas vezes pra ela ficar mais firme. E faz esse miolo. Terminou, aqui na ponta, você vem e faz essa parte aqui. Você vai fazer isso até dar o tamanho da tira do chinelo que você tá fazendo aí, tá? Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó, finalizei aqui. Pra mim, ficaram 3 florzinhas, certo? Tu vai fazer do tamanho do chinelo que tu tem aí. Agora, ó, é o seguinte. Eu vou fazer o pé esquerdo. Então, passando o meio, tu sobe por duas, é onde a toalhinha vai sair. Tá fazendo o pé direito, a tua virada, ó, o lado maior. Fica sempre pra fora. Você passa o meio, sobe por duas do lado de cá, certo? E aqui é exatamente igual o que tu já tá fazendo, ó. Sai aqui no meio, põe uma pérola 6, uma 10 e uma 6. Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. E aqui, ó, você vai fazer a mini florzinha e colocar os detalhes. Eu vou adiantar e já volto. Prontinho, ó, eu já fiz as duas florzinhas aqui. Essa parte aqui, ó, eu fiz, mas eu esqueci de gravar, tá? Mas é exatamente igual, ó. Terminou aqui, você vai colocar uma dourada, uma vermelha e uma dourada. Tudo na pérola 6. E vai terminar de fazer a trama básica, certo? E vai ficar assim, ó. Olha que graça. Se você não gosta do vermelho, coloque em outras cores. No preto com dourado vai ficar bonito, branco com dourado fica bonito, tá? Aqui é mais uma sugestão pra você, ó. Olha que graça. Aqui tá o parzinho. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você gostou desse modelo, ó. Se você gostou dessa combinação de cores. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então curte, compartilha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ficou com dúvida. Leva dúvida pra casa, não. Deixa aqui nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Abertura